Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. E é tão bom estar aqui com você, você não tem ideia. Como Deus é bom, como o nosso Deus é precioso e tem nos dado o dom da vida, não é mesmo? Todos nós hoje podemos ter a oportunidade, tivemos a oportunidade de acordar e de contemplar a nossa família mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade para a gente fazer o nosso melhor. O Espaço Feminino está começando hoje com um tema extraordinário. Nós vamos falar sobre o amor. E o amor a gente vê às vezes como algo romântico, não é mesmo? Mas Deus é amor, a palavra dele diz. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero primeiramente te convidar a compartilhar com as tuas amigas, tira um print da televisão, uma foto da televisão e envia para as tuas amigas pelo WhatsApp e fala assim, olha, começou o Espaço Feminino, vamos ver juntos esse tema tão interessante. Aproveita também e compartilha no Face, compartilha no Instagram, nas redes sociais. Nós precisamos estar antenados, né? E eu te convido para fazer parte dessa divulgação da Boas Novas. A Boas Novas também tem o site que você pode entrar, acessar lá e você também pode se tornar um semeador. Quem é semeador? Como assim, Luana? Que semente é essa? Semente de amor. Você pode, através do nosso site, contribuir financeiramente e também eu te peço para orar pela Boas Novas. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus, levar esse amor, né? E para que todas as pessoas possam ser tocadas, confortadas e inspiradas. Então, se você perdeu algum dos nossos programas, também te convido a entrar no canal no YouTube da Boas Novas. Lá todos os nossos programas estão já postados e você pode acompanhar alguma coisa que você perdeu ou um programa que você assistiu e gostou muito, compartilhar com uma amiga e com a sua família, tá bom? Não deixa de fazer esse trabalho que a gente fala que é um trabalho de formiguinha. Mas que cada uma, individualmente, fazendo, contribui muito para o nosso crescimento. Abençoa também a nossa vida. Bom, quero te apresentar aos nossos convidados. Hoje nós vamos ter o espaço masculino também aqui. Nós temos dois homens participando desse debate, desse bate-papo. E um é o Salomão de Oliveira, que é psicólogo. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço a presença e fico muito feliz de poder vir aqui e falar desse tema tão bonito. Verdade. É a primeira vez aqui na Boas Novas? É a segunda vez na Boas Novas. Você participou em qual outro programa? Do Cabeça para... Cabeça para cima? Cabeça para cima. Legal, que bacana. Então seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Para a gente bater esse papo bem bacana. O Daniel da Fonseca, que também é psicólogo. Daniel, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez aqui na Boas Novas? Sim. Que bom, seja bem-vindo e volte sempre, viu? Obrigado, voltarei. Vamos ter um louvor abençoado com a Daiane Alves, que vai cantar aqui para a gente. Lindos louvores. Fala um pouquinho do teu trabalho, Dani. Ai, gente, estou feliz de estar aqui de novo, né? Com vocês. Pois é, meu trabalho, Luana. Esse CD que eu vou estar cantando as músicas hoje é o quarto CD que eu lancei. A Fé Além da Emoção. A Fé Além da Emoção. A Fé Além da Emoção. E no início do ano também eu lancei o single, né? E agora eu estou em planos ainda, em projetos para estar lançando um EP, né? Porque a gente sempre quer música nova, coisa nova. Mas esse CD também tem sido muito importante, tem abençoado muitas vidas. É um CD muito voltado para a adoração. E essa coisa da gente falar da fé além da emoção, né? Porque às vezes a gente se emociona tanto e esquece da fé verdadeira, que não está envolvida com a emoção, mas sim com a certeza mesmo, né? Como está escrito em Hebreus 11, né? O firme fundamento. Verdade. E também diz, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Não é só emoção. E nós vamos ter o artesanato com a Daniele Rosseto. Isso. Ela vai fazer um lindo e fez de porta natalino. Muito fofo. Obrigada. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a vocês. Daqui a pouquinho, então, eu vou aí contigo para a gente aprender tudinho. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto. Eu queria que vocês definissem mais ou menos, né? Eu acho que definir amor é muito complexo, né? Demais. Mas, para vocês, o que vocês podem transferir, né? Essa questão. O que é o amor? O que é o amor, Salomão? Difícil. É tanta coisa. É difícil. É complicado falar de uma coisa que você sente, né? O amor, ele é muito mais vivenciado, né? Do que explicado, do que falado, né? Mas o amor, eu entendo como sendo algo que liga as pessoas, né? Aquele sentimento de cuidado pelo outro, né? De respeito pelo outro. Tudo que faz com que a gente consiga se unir, né? E cuidar do outro e de si mesmo também. Com respeito, né? Com respeito. Como se fosse a nós mesmos, quando diz a palavra do Senhor, ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim, sim, sim. Esse é um bom ensinamento, né? Esse é um bom ensinamento. Vê que ele fala para você amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, amar você antes, né? Para poder amar o outro também. Ninguém sabe o que é amar se não se amar. É verdade. Sim, sim. Daniel, define para a gente. Amor é um dos termos mais polissêmicos que tem na... que pode ser representado pela linguagem. Ele pode significar muitas coisas, tem vários tipos de amor, né? O amor do pai pelo filho, entre amigos, né? Entre amantes, amor carnal. Verdade. E ontem nós estávamos nos degladiando durante quatro horas para definirmos o que é amor. Qual é o ponto que há em comum, qual é a tangente entre esses variados tipos de amor, né? E a conclusão é a seguinte, a gente não sabe o que é amor, mas a gente sabe quando não há amor. Isso também. Então, na prática, eu acho que é muito importante que a gente atente para isso, porque muitas vezes a gente, na verdade, está exprimindo, está expressando uma possessividade, não um amor, ou uma obsessão, né? Então, eu acho que esse assunto vai ser muito importante para que as pessoas possam perceber, possam discernir melhor as coisas que concernem esse assunto. Pelo menos abriu o coração para ver que é algo muito maior do que elas estão vivendo, né? O amor, ele é realmente muito difícil de explicar o que é o amor. É que nem dizer assim, olha, eu sei quem é Deus. É difícil a gente explicar, apesar de ler toda a palavra, conhecer a Bíblia, e a gente não definir quem é Deus, porque ele vai muito mais além da nossa razão, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, e você pode colocar o seu coração aberto, porque a gente vai conversar, né? E eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente vai ter um bloco só de bate-papo, mas eu quero chamar a Daiane para vir aqui cantar com a gente. Vamos louvar o senhor com a música Tu é a Força. Tu é a Força. Toda gente por aqui O tempo passa sem sentir Mas tu permaneces Em mim Tua presença me completa Estar contigo é o meu prazer Estar contigo é o meu prazer Tua força Agrandeça em Ti Eu não posso viver Longe da Tua presença Tanta gente por aqui Tanta gente por aqui O tempo passa sem sentir Mas tu permanece Mas tu permaneces Mas tu permaneces Em mim Tua presença me completa Estar contigo é o meu prazer Tua força A grandeza em ti Tanta gente por aqui Eu não posso viver Longe da Tua presença Tua força Tanta gente por aqui Tanta gente por aqui Tanta gente por aqui E da tua presença, Senhor Longe de Ti eu me sinto sozinho Perdido, Senhor Perto de Ti eu estou bem guardado, seguro Senhor Tua força, a grandeza está em Ti Eu não posso viver Longe da tua presença Tua força, a grandeza está em Ti Eu não posso viver Longe da tua presença Senhor 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 Voltamos agora aqui no nosso artesanato e eu estou com a Daniele que vai fazer um enfeite de porta para a gente de Natal para inspirar você que está em casa nesse momento tão especial, fim do ano. Isso, dá para ganhar um dinheirinho. E é bom enfeitar a nossa casa porque fica mais alegre, toda hora a gente acorda e já está até na porta a mensagem de Natal, de festa. Aqui está o Papai Noel, né? Mas a gente podia colocar um pré-zépio também, cortando algumas figuras diferentes, né? Colar um pré-zépio, colar tanta coisa legal que dá para fazer. Dá até para fazer a nossa família. Isso. Sim, só que é uma ideia para você que está em casa. E vamos falar então o material, pessoal. Ah, sim. O material que a gente vai precisar para utilizar é uma tinta relevo vermelha com glitter, uma agulha, linha grossa branca, cola quente, enchimento, um pedaço de 30 cm de fita branca, 00, duas miçangas pretas, um laço de 9 cm dourado, feltros nas cores, cor de pele, vermelho e branco. Pronto. Pronto. É isso. Vamos para a montagem? Vamos. Então, aqui eu já cortei tudinho, os moldes, né? Quem quiser um molde é só enviar um e-mail para mim que eu estou enviando para a pessoa. Aí aqui já está cortadinho e aqui eu já fiz o pontinho caseado para adiantar. Então, a gente vai pegar a nossa botinha que está aqui, ó, cortei ela e agora eu vou... Ela é cortada em duas partes, né? Ela está dobrada. Isso. Ela está dobrada. Ela está assim, ó. Aí, cortei ela. Aqui eu já caseei. Como é esse caseado, por favor? Caseadas. O que faz? Fia a agulha por trás. E faz nozinho? Não, aí... Quando chega nessa partinha aqui, passa por baixo de novo. E vai indo. Fazendo com muito carinho. Isso. Com capricho, né? Porque esses detalhes fazem toda a diferença. Isso. Isso. Você pode fazer mais fechadinho também, que quanto mais fechadinho o ponto for, mais bonitinha a peça fica. Entendi. Aí aqui eu vou terminar o caseado. Uhum. Aí já nessa partinha branca, a gente vai também costurar por cima. Uhum. Ajuda a fixar, né? Isso. Você nem colou. Não, aqui ainda não colei, não. Aí pode fazer verde, né? Verde, vermelho. São as cores que a gente usa no Natal. Isso. De acordo com o gosto da pessoa, né? Uhum. Se fizer pequeno, a minha linha atura, dá até pra colocar ela pendurada na árvore, né? Isso. Também fica muito bom. Antigamente, você colocava na árvore de Natal bolas, né? Isso. Poucas coisas. Hoje em dia não. Você coloca urso de pelúcio, já vi tanta coisa. Assim, papai noel, botinhas, né? Tudo que fique fofo, alegre, bonito. É bom que também as crianças gostam, né? É. Aí, só tem ou... Isso. Aqui eu tô finalizando essa parte aqui. Pra não soltar. Finalizando. Aqui também tem uns outros trabalhos que você fez, né? Isso. Aqui é naquela cor que eu te falei, né? O verde. Isso, o verdinho. Isso. Aí também é o enfeite de porta. Hum. Pode colocar na entrada da casa, né? Isso. Agora a gente vai estar montando o nosso papai noel na meia. Aqui eu já pré-colei tudinho. Agora é só a gente fazer a montagem. As miçanguinhas foram pra colocar, fazer os olhinhos, entendeu? Aqui, ó. Aqui eu já deixei costuradinho. Elas estão aqui. É colada? Não, eu costurei. Ah, tá. Eu costurei. Aí aqui a gente vai fazendo uma pré-montagem antes de colar. Pra ver como é que vai ficar aqui. E fica o lugar certinho, né? Isso. Aí agora é só colá-los. Já viu onde que ele vai ficar? Aí você vai passando a cola. Vê onde que ele vai ficar no meio. E vai colar. Essa é uma ideia do pessoal que tá em casa, que chegou agora, que tá vendo, assistindo a gente, pra você enfeitar a sua porta. Ela tá fazendo aqui um papai noel. Você pode fazer o que você quiser. Pode colocar só bolas também coloridas, né? De feltro. Várias opções, depende da criatividade, da imaginação. Faz um de papai noel, faz um de pré-zépio, faz um da família e vai enfeitando. Aqui é só passar um pouquinho de cola aqui, pra fixar. Essa aqui é a sobrancelha do papai noel. A sobrancelha é grande. É. Fica bem engraçadinha, né? Muito fofo. Dá pra fazer esse saquinho, tipo, também só um saquinho e colocar bala aí dentro, né? Isso, bala. Uma ótima ideia. Aqui você tá usando ele com enchimento. Isso. Aí você pode deixar ele assim mesmo. Abertinho. Abertinho, né? Cheio de bala. Bombom também. Essa parte aqui redonda, eu fiz o seguinte, eu franzi e coloquei enchimento, né? Depois que eu franzi, coloquei enchimento, fechei e ficou assim. Isso aqui vai ser o narizinho do papai noel. Dá um trabalhinho, né? Porque tem que segurar pra fechar. Isso. Aí põe um pouquinho de cola. Mas não é nada complicado, né? Não, é bem facinho. Aí você aperta pra poder fixar. Aqui já é a parte do gorro. Você vai colar. Deixa um pouquinho pra fora. Passa a cola aqui na lateral. E você ainda faz o acabamento com o... A tinta relevo. A tinta relevo, né? Isso. Tem glitter. Essa partinha aqui é essa bolinha aqui, esse círculo, mais esse pedacinho aqui. Aí o que a gente faz? Esse aqui eu vou ensinar rapidinho pra vocês, pra ficar assim. Igual esse aqui. É picotando, né? Isso, você picota. Sem soltar, né? Isso. Legal, fica tão... Eu tava olhando aqui o pronto, eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Como é que ela fez? Aí você vai... É simples. Isso, passa a cola. E vai girando. Cria como se fosse um pompom. Isso, um pompom. Um pompom. Aí, o excesso, depois você corta. Isso aqui já tá pronto, eu vou colar aqui na pontinha. Tirar um pouquinho desse colo. Agora, vamos encher com enchimento dentro da botinha. A quantidade a pessoa vai vendo, né? Vai colocando... Isso, pode ser bem fofinho ou mais ou menos. E o próprio pacotinho não permite que coloque tanto, né? Ele vai... É, aí você tem que ir também apertando. Isso aqui é um aplicador de enchimento, ele ajuda. Vai colocar pro cantinho. Isso. Vai espalhar. Vai endireitando. Mais um pouquinho. É uma opção até pra você presentear, né? Isso. Às vezes a gente tá querendo comprar, comprar toda coisa. Isso. Quem não tiver enchimento, deixa abertinho. Você pega e faz uma lembrança legal pra presentear. É. Agora eu vou botar essa fitinha aqui, 00. Porque vai segurar na porta, né? Isso. Passar um pouquinho de cola aqui. Aí cola a outra pontinha. Primeiro cola aqui a ponta. Aí depois vai fechando. Vamos. Agora a gente vai fazer um nozinho pra colocarmos o nosso laço. E esse espaço pra entrar na maçaneta da porta. Aí com esse círculo de feltro, eu coloco cola. Meio do nozinho que você fixa, né? Meio do nó. Coloco e... Coloco... Lacinho pra fixar. Lacinho dourado fica lindo porque dá mais cor ainda, né? Isso. Esse brilho fica mais... E pra finalizar... Tá fechado. A gente vai passar só um pouquinho de tinta relevo. Só pra dar um brilhozinho. Aqui em cima. Bem fininho. Bem delicado. Isso. E aqui nessa lateralzinha. Ô, lindo! Como a gente vê, não é tão difícil. Dá mais trabalhinho mesmo cortar, né? Os moldes. Isso. Aí depois você vai montando. E a parte da costura que demora um pouquinho. É. E prontinho. Mas nada... Tão difícil assim que você não possa fazer, né? É isso. Obrigada. Ficou linda. Uma ótima ideia. De presente, de enfeite. Deus abençoe, viu? Amém. Vou voltar aqui pra sala, pra ter um papo... Com o Salomão, Daniel e com a Daiane a respeito do amor. A gente já falou um pouquinho, né? Mais ou menos, o que é o amor. E eu queria perguntar pra você, qual é a diferença entre o amor e a paixão? É. A paixão, ela é uma emoção. Uhum. Né? Dentro da... No consenso geral, dentro da psicologia, né? Que era que eu atuo, que o Daniel também. A gente entende as emoções como... É... Reações, né? Mais curtas, mais intensas do que os sentimentos. Os sentimentos, eles são menos intensos e mais duradouros, mais longos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar, claro, deixando claro que essa é uma forma de ver, né? O amor, a paixão, né? Que outras pessoas veem de formas diferentes. Mas a gente pode pensar que a paixão é algo mais intenso, de duração menor, né? Aquela coisa que, né? Patos, na verdade, é... Patologia vem da palavra patos, né? Paixão vem de patos. Paixão vem de patos, né? Que significa... Patos tem relação com patologia. Com patologia. Doença. 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 A pessoa tá doente de amor, ela tá apaixonada. Exato. Tá na febre em tudo, né? Se apaixonada. É, às vezes, quando a pessoa tá apaixonada, ela consegue nem comer, né? Sim, não consegue comer. Fica tão emocionada, tão... Pensando tanto naquilo. Parece que ela só pensa nisso, né? No relacionamento da pessoa. Tira do eixo, né? A gente costuma ver a razão como um parâmetro pra equilíbrio, né? Pra ser mais comedido. E a paixão é uma coisa que te tira das estruturas, né? E é uma coisa mais curta. E o amor como algo mais sereno, mais duradouro. Pelo chão. Sentimento. Mais pé no chão. Existem pessoas que elas procuram ajuda nesse sentido porque elas acham que elas não conseguem amar? É uma patologia de se sentir... Ou que não são amadas? A questão é... Eu considero o amor como uma escola. Então, creio que a grande prova, né? A gente, quando quer passar de ano na escola, a gente tem que fazer provas, né? Talvez o amor seja a maior das provas. É muito difícil, né? Porque a gente não ama por quê isso, por quê aquilo. Mas a gente ama apesar de... Eu tava dando o exemplo pro Salomão. Meu cachorro que eu amo tanto, ele faz fora do lugar as necessidades. Ele rasga as coisas. Coisas que eu acabei de comprar, ele vai e destrói. Ainda assim, apesar disso, eu o amo. É difícil mesmo. É o querer bem, né? Sim, o querer bem. Perfeito. Eu acho que a experiência de ter amor pelos outros, ou por atividades, ou por qualquer coisa, ela passa por uma experiência anterior de ser amado, né? Essa coisa de você falou que pode ser uma patologia, não conseguir amar, né? Eu acho que quem tem a experiência de ser amado, né? Isso é muito importante na relação dos pais, né? Com a criança, né? Quem se sente amado, consegue passar essa experiência... Tem mais facilidade. Mais facilidade. Pra entender o que é, né? Sim, sim, sim. De ter essa experiência de amar alguém também. Então, acontece de pessoas que não têm essa experiência de ser amado, de ser visto. Daiane, eu queria perguntar pra ti. Você teve alguma experiência, algum... Acho que principalmente na adolescência, né? Como foi esse processo pra ti de entender o amor? Então, eu acho que é uma coisa muito de vivência, né? Não é aquela questão de alguém sentar e te ensinar. Apesar da gente aprender muitas coisas teóricas sobre essa questão do amor, a gente vai vendo mesmo que é o amor quando a gente tá ali vivendo, quando a gente sente e também quando o outro passa aquilo pra gente. E, às vezes, a gente acaba confundindo muito, né? É o que a gente tá falando. E nessa questão da adolescência, pra juventude, você vai começando a entender essas diferenças quando as coisas da vida, eu acho, que vão acontecendo. Essa questão do amar incondicionalmente, né? Tem gente que te ama enquanto você faz bem a ela. Tem gente que te ama enquanto você tem algo a oferecer. Mas quando você não mais interessa, quando você não tem nada a oferecer, a pessoa não te ama mais. Isso não é amor, isso é interesse, né? Isso é interesse, né? Então, eu acho que é essa coisa muito forte de você aprender enquanto você vai vivendo. E hoje as pessoas acabam que fazem essa confusão de sentimentos e elas não se amam. A gente aprende a se amar primeiro, né? Você tem que aprender, olha, você tem valor, você se ama, você é isso, você é aquilo. Então, você vai se enxergando primeiro pra depois você poder enxergar o outro. E às vezes as pessoas não se enxergam a ponto de achar que ama o outro até se humilhar. Nossa, eu vou me matar porque eu amo. Tem muito disso, né? Vocês que trabalham com pessoas, são psicólogos, vocês devem ver muito disso. A gente vê na mídia. A gente vê na mídia. A gente vê na mídia. O mundo seria melhor se as pessoas amassem mais. Não na forma somente do amoreros, do amor homem e mulher, mas na forma do amor agape, na forma do amor entre irmãos. Eu acho que as coisas funcionariam de uma forma muito melhor, né? E assim, quando a gente busca definições, a gente tem muitos filósofos que definiram, a gente tem a Bíblia que define o amor também. A gente tem, pô, quem não conhece, primeiro Coríntios 13, que fala sobre o amor. Então, assim, ali fala. O amor não se ensoberbece, não se envaidece, não procura os seus próprios interesses. Não suspeita mal, é paciente. Tudo sofre, tudo crê. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas não importa. O amor, ele está acima de todas as coisas. Tudo suporta. Então, eu acho que a gente teria essa vivência muito melhor. Durante a minha adolescência, eu fui aprendendo isso dessa forma. Sendo amada, como eles estão falando, os meus pais sempre me amaram muito, até demais. Vem aquela coisa de proteção, então você sente. Então, quando você é amado, você transparece, você transmite isso também para as pessoas. Você aprende a se amar de uma forma a não permitir que os outros te diminuam. Há uma forma de não permitir que os outros falem assim, ó, eu não vou me submeter a isso. Né, você sofre um pouquinho também, é claro. Quem não sofre, eu acho que isso faz parte da vida de todo mundo. O negócio interessante de falar do sofrimento, né, em relação ao amor, é que muitas vezes a pessoa, ela acha, ela acredita que a pessoa não ama ela porque ela está sofrendo. Por exemplo, a gente coloca muita culpa para Deus. Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Verdade. Mas, na verdade, a gente vê que o sofrimento faz parte do amadurecimento e que a gente, como, por exemplo, eu sou mãe, e às vezes eu vejo que a minha filha está fazendo algo errado, eu digo para ela, dou sinais para ela do caminho certo, e ela insiste em fazer algo errado. E vai ter consequência. Nem que seja um castigo, ficar sentada num cantinho. E assim é Deus, né, com a gente. É amor. E o sofrimento passa também pela não aceitação do que está acontecendo, né. Eu gosto sempre de pensar o amor a partir da aceitação da realidade, né, da afirmação do que está acontecendo, né. Então, por a gente não aceitar que as coisas não sejam do jeito que a gente quer, né, que o outro não seja do jeito que a gente quer, né, a gente não aceita isso e a gente sofre, né. Acho que o verdadeiro amor, né, pra mim, a principal ideia de amor é aceitar o outro como ele é, com seus defeitos, né, com suas faltas de virtude, né. Então, isso é importante também, esse sofrimento é muito por não deixar o outro ser como é. Acho que o amor, ele supera, né, esses defeitos, né, esse jeito que a gente não quer que seja. O amor é consciente, né, eu acredito muito nisso. Bom, a gente pincelou aqui, daqui a pouquinho a gente vai vir com um bloco em que a gente vai falar ainda mais sobre o amor. E eu queria saber de você também. Você tem algum sentimento, o que você pensa, né, a respeito do amor? Compartilha hoje nas suas redes sociais o que é o amor e vamos influenciar o mundo a amar. Da já de volta. Hoje nós estamos falando sobre amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Já falamos aqui sobre se amar, pra poder amar o próximo como a nós mesmos. E nós também já falamos um pouquinho que existem vários tipos de amor também, né. Nós amamos o nosso pai, mãe, irmãos. Temos o amor relacionado ao parceiro e até mesmo as outras pessoas, o amor de Deus. Eu queria saber de vocês, como é que, o que, como a gente falou acho que no começo, o que não é amar? Vocês conseguem? Porque às vezes, né, a gente tem muitas pessoas que dizem, você mesmo falou, né, Dani? Ah, eu, eu, sei lá, eu sofro de amor. O que que não é amar? Eu acho que parte muito pra um lado doentio, parte muito pra um lado de egoísmo, parte muito pra um lado do eu quero, eu tenho que ser, ou então daquela coisa também. E eu quero ser feliz, né? Eu quero a todo custo. Aquela coisa também muito inconsciente, como a gente estava falando. Eu acredito muito no amor consciente. E tem muita gente que acha, ai, veio um cupido, bateu a flecha, ai, eu tô amando, eu não posso me controlar, eu não consigo esquecer. Você consegue, você tem domínio. Na verdade, eu acredito muito no amor que parte pro campo de decisões da nossa vida, né? Se você ama alguém de uma forma incondicional, que tem defeitos, que te desagrada, que te decepciona, é porque você decidiu amar essa pessoa. Eu tenho aprendido em prática um pouquinho sobre isso. E isso acontece, eu acho que em todos os relacionamentos. É porque eu lido, deixa eu colocar bem claro, eu lido com muita gente. Então, pessoas diferentes, como eu sou esposa do meu marido é pastor, né? Nós trabalhamos na igreja. Então, eu lido com pessoas diferentes. Ele dá com pessoas, ele dá com problemas gigantes. Ele fala assim, riscidamente comigo e Deus fala assim, não ama. Porque é mais fácil ver ela, ah, ela tá me ofendendo. Ah, ela falou isso de mim. E você repudiar a pessoa. Quando, na verdade, nós estamos... Toda pessoa que manifesta algum tipo de agressividade, né? Manifesta alguma coisa assim, ela tá só querendo... Acho que todo mundo quer, né? Ser amado, ser entendido e compreendido. É, é verdade. E às vezes sem saber. E às vezes sem saber. Às vezes ela não percebe que ela tá precisando de amor, na verdade. E eu tenho aprendido que essa situação, quando chega essa pessoa, aí depois ela vem num outro quadro. Elas vêm num quadro de... Realmente que ela viu que ela ultrapassou os limites. Sabe, acho que também tudo tem um tempo, né? Às vezes a gente quer resolver as coisas na hora e acaba piorando a situação. Acho que respeitar, dar o tempo ao tempo. Eu acredito muito assim naquela coisa de... Se alguém chega pra você dessa forma ríspida, grosseira, e você rebate também, né? De uma forma não amorosa. Vai levantar mais aquela poeira. Vai sacudir mais aquela situação. Então o amor, ele tem esse poder de quebrar. Quando alguém vem pra você de uma forma totalmente, sabe, muito irado, e você vai pra aquela pessoa de uma forma totalmente oposta, você ama, você decide, né? Passar por cima daquilo ali e você respira um, dois, três. Eu vou amar. Porque eu amo isso, né? Não, você quebra aquela pessoa. Ele compreende o outro, né? Isso que eu acho muito importante, compreender o outro pra acolher o outro, né? Pra poder amar o outro. E antes de tudo, você compreender os seus limites também, os seus defeitos. Se você tem a noção clara de que você também pode ser agressivo, você pode ser violento, você pode ter erros, e você entende isso, e você aceita isso, né? Você acolhe o seu lado agressivo, você tá muito mais preparado pra acolher a agressividade do outro, né? E não rebater com mais agressividade, não gerar esse embate. Então, é um caminho do amor, de acolhimento. Isso é amar o próximo como a si. Isso, isso é amar. Ou seja, eu me coloco, de repente, na situação daquela pessoa e vejo o que eu gostaria, né? De ouvir, ou... Porque, às vezes, a pessoa tá furiosa, tá enciumada, tá entristecida. Sim, entender o limite do outro. Eu acho que vale a pena a gente lembrar uma máxima de Jean-Paul Sartre. Ele falava, impossível amar alguém sem antes conhecer suas dores, que é justamente os seus limites, né? Às vezes, você não sabe que você precisa ser amado, você não tá reconhecendo uma dor, a dor de não ter amor, né? Eu acho que é importante o processo de autoconhecimento, de autoestudo, conhece-te a ti mesmo pra conhecer, ama-te a ti mesmo pra amar melhor seu próximo, conhece-te a ti mesmo pra conhecer melhor seu próximo, essas coisas estão interligadas, né? O que me preocupa, às vezes, em relação a isso, a pessoa não se sentir amada, eu tenho visto muitos adolescentes nas redes sociais que têm me assustado, inclusive, estava até agora, acho que em plenário, ia pra plenário uma questão de adolescentes que se mutiram, se cortam, né? Por acharem, elas não têm como, não sabem expressar, e acabam se ferindo... É o transtorno borderline, né? Pois é. E aí, a questão da família, é importante pra essa relação do amor, de eu descobrir o amor? Sim, sim, você experimenta, né? Os primeiros, ao longo do desenvolvimento humano, as primeiras relações que você tem de amor são dentro da família, e elas são importantíssimas, né? E a falta disso ganha até um nome, chama-se desamparo apreendido. Sim, sim, sim. A criança, né, quando está nos primeiros anos de vida, ela tem uma necessidade muito grande de confirmação existencial, né? Eu acho que, eu acredito que todas as neuroses, né, que possam vir no futuro, as psicoses também, todos esses sofrimentos, eles estão interligados à falta de confirmação das figuras parentais, né? Na base. Dos pais, da base, né? Porque você precisa ser olhado pelo outro, ser confirmado a sua existência, e isso é feito também por intermédio de amor, né? De acolhimento, né? A criança que está ali fazendo bagunça, está fazendo maderna, não está sendo do jeito que a mãe quer, que os pais querem, né? A imposição de limite é, de repente... O pai e mãe estão todo o tempo dizendo, né? Assim, não, desse jeito sim, a aprovação também é muito bem. Isso, no final de contas, isso é a atenção de alguém que você está tendo, né? Colocar os limites é importante, mas é importante você ter atenção com esses filhos, né? Você ter, mostrar amor, né? Mostrar amor não é suprir artificialmente, né? Não é fazer tudo, é dizer, eu estou aqui, apesar de você não dar do jeito que eu quero, né? Que deve ser, né? Que eu imagino que deva ser, né? Eu te amo, né? Apesar de tudo. Eu escutei esse dia do testemunho de uma menina, que ela fazia isso, ela era criada pelos pais, a mãe teve ela muito novinha e deu pra avó criar, os pais eram separados, então ela vivia nesse conflito, porque apesar dos avós ter criado ela com muito amor, com todo carinho, ela ressaltou isso. Mas ela, nos momentos que ela estava na escola, cadê meu pai? Quem me ia deixar na escola? Meus avós. Todo mundo tinha um pai, ela se achava excluída e sofria muito com essa questão, até ela descobrir que ela era amada, que os pais amavam ela, apesar de, quando ela entendeu que houve um conflito, houve situações, que ela não era a vítima do processo, mas que foi uma consequência e isso fez muito bem pra ela, ela descobrir que, e depois até teve uma relação saudável com a mãe e com o pai que ela não tinha. Então, mas, só pra configurar realmente, né? A importância de tudo isso. Aceitou esses pais, né? A importância de uma mãe e papai prestar atenção, né, nisso. E dar amor, esse amor que cuida, esse amor que corrige, esse amor que é um amor que posiciona pro mundo, né? E dá a ela a noção de que ela é um indivíduo bacana, especial, que é amada. E sim, eu acho que também vale muito lembrar, às vezes, que tem pais que estão presentes fisicamente, que criam seus filhos, mas eu acho que a mulher, ela tem muito mais facilidade de demonstrar amor, às vezes, né? E tem alguns homens que são muito fechados pra isso. E tem pais que acham que amam, porque paga isso, paga aquilo, e dá isso, e dá aquilo. Eu já fumo a necessidade da casa. Eu fico aí, esses dias, falar assim... Isso não substitui o amor de estar presente. Sabe o que eu acho muito importante ressaltar? É que antigamente, os pais, eles criavam os filhos pra que os filhos respeitassem eles, né? E hoje em dia, os pais estão querendo que os filhos amem eles. E acabam fazendo isso. Eu dou, eu dou, eu dou. Mas não ensino. É, e essa estratégia de fazer, né, o que os filhos estão pedindo, dá uma estratégia também de se livrar meio do problema, né? Porque aí eu não entro em conflito, eu não tenho o que discutir, eu não tenho o que conversar, intermediar um gosto, né, um desejo do meu filho. Ele pede o doido. E no fundo, o filho, o jovem, o adolescente, ele percebe isso, né? Que é só pra... Ele não tem o tempo de diálogo, de conversa, de convívio, de olho no olho, que é fundamental. Ele não tem presença, né? Contato. A gente estava falando isso nesse debate que a gente estava tendo ontem à noite, né? Que amor é isso também, amor é entrar em contato, né? A falta de contato, o não querer, a indiferença, pra mim, o oposto de amor não é ódio, é a indiferença. É simplesmente você estar cego, não se importar, né? No final das contas, a gente passa pelo zelo, pelo esmero, pelo apreço, pelo cuidado. Eu creio que o grande ponto de tangência entre todos esses significados do amor é cuidado. No final das contas, vocês estão falando o tempo todo de cuidado, pelo menos é o que eu acredito. E o cuidado não só com o suprimento de coisas materiais, mas de atenção. Deus, por exemplo, ele cuidou de colocar água, de colocar coisas lindas, né? Dizem que as melhores coisas, elas, na verdade, elas são muito simples, não têm preço, né? Isso tudo foi com o cuidado de alguma energia muito forte que está em tudo. Entendi, verdade. Então, o amor, ele acaba ou ele não acaba? A palavra de Deus diz que não acaba, né? Diz que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. A pessoa, ela é capaz de deixar de amar alguém? Um sábio, com muitos discípulos, uma vez foi interrogado por um deles, que chegou e falou assim, mestre, o que fazer? Não sei mais o que fazer, estou desesperado, eu não amo mais minha mulher. E aí o sábio virou-se para ele e respondeu, o que fazer? Ame-a. Então, é uma decisão, é uma reafirmação. Diariamente, você reafirmar o amor que você tem pela vida, pelas coisas que você admira, que você tem em carinho, né? Então, é trabalhoso, amor é trabalho. Amor não é... Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição. Está agitado, mas eu acho que uma vez que você ama, né? Eu não acredito que você não ame mais. Até porque nós temos o desafio, nós cristãos, de amar até os nossos inimigos. Pois é. Se a gente terminasse, a gente não ia chegar nem isso, né? Se ele acabasse, não chegava nem a amar inimigo, porque a gente queria amar aqueles que estão... Porque é mais fácil amar quem está perto, quem quer a gente bem, né? Quem faz bem. Mas o desafio é amar quem não faz bem para a gente, né? Apesar de não fazer bem, ainda assim, amar. Assim, amar. É o querer... É verdade. É o querer que aquela pessoa esteja bem, né? É, as pessoas às vezes não querem ter trabalho com os outros, né? Está dando trabalho, então agora eu vou me livrar, eu não amo mais. As pessoas, elas confundem amor com convívio. Eu preciso conviver com aquela pessoa para amar ela. Não, necessariamente. Só quero bem. Então, no que eu puder influenciar, para que aquela pessoa seja cheia de luz, né? Iluminada, viva bem. Eu não vou fazer nunca o mal, né? E mesmo assim, a palavra de Deus é tão interessante, que mesmo assim, eu vou dizer tudo para ela. Ter todos os meus bens, se não tiver amor. Então, não é só expressar, né? Cuidado, dar. É muito mais que isso. É querer o bem, orar por as pessoas, né? E fazer é o nosso melhor, para cada uma dessas pessoas que estão ao nosso redor. Só rapidinho, que falando, existe amor à primeira vista? Será que todo mundo fala? Eu acredito, e paixão à primeira vista. Amor não. Mas paixão sim. É paixão à primeira vista. Paixão. Porque o amor é cultivado. Isso. Isso. Paixão, eu acredito que sim. Eu acho que tem uma mística aí do apaixonamento que pode acontecer no primeiro olhar, né? Agora, amor, eu acho que... É construção, né? Isso, né? Leva o tempo para a construção. Então, não existe amor à primeira vista. Não. Só Jesus te olhou e te amou. Existe o encontro, né? Existe aquela coisa de se encantar, de se apaixonar. Encontros são mágicos, né? É algo que é construído mesmo. Sim. Já vamos passar, então, para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar esse momento tão especial. E sem dúvida nenhuma, vamos daqui a pouco voltar fechando com chaves de ouro. Deus abençoe. Bom, acho que não dá para deixar de falar nesse momento que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu melhor, entregou o seu filho nigênito para que pudesse salvar o mundo. E todo aquele que nele crê, né? Não perecerá, mas terá a vida eterna. Se Deus, que é Deus, deu o seu melhor, então acho que o convite para todos nós é dar o nosso melhor. Todos os dias, dar o nosso melhor para Deus, dar o nosso melhor para as pessoas que nos odeiam, para a nossa família. E eu tenho certeza que se cada um der o seu melhor, o mundo vai ser mais iluminado, vai ser um lugar mais especial para estarmos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, Salomão, pela sua presença. Eu que agradeço. Volte sempre, Daniel, também, muito obrigada. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Obrigada, esse papo foi muito bom, estar com vocês foi muito bom. Obrigada também a Daniele pelo artesanato inspirador. Eu vou já procurar a minha filha para fazer também com ela, os meus filhos. E, Dani, obrigada também. Eu que agradeço. Daiane, obrigada pela sua presença. Vamos de música, então? Então vamos. Deus abençoe e até o próximo Espaço Feminino. Agora, Senhor, Eu Te Amo, do CD, A Fé Além da Emoção. Do que me adianta ganhar? Deus abençoe e até o próximo Espaço Feminino. Deus abençoe e até o próximo Espaço Feminino. Em santidade quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar... Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar. Do que me adianta ganhar? O mundo inteiro e perder minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo o meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo vir Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar